Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui trazendo para vocês as mini figuras da Lego da Disney Olha só que legal, tem vários personagens da Disney e estamos loucos para saber o que tem nesse pacotinho Então vamos lá abrir! Vamos lá, vamos ver o que tem nesse pacote Tem a tesoura Então esses brinquedinhos da Lego, como eles são pequenos, tem uma recomendação aqui Que são para crianças com maior de 5 anos de idade, tá gente? Vamos lá! Olha, 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 olha O primeiro pacote, olha que cartinha legal Vamos conhecer, nossa quantos personagens Gente, que da hora isso aqui O Stitch, o Alien, o Buzz Lightyear Ah, também tem o Aladim, o Gênio, a Malévola A nossa amiga Alice, o Gato Tem a Margarida, o Donut, a Minnie, o Mickey O Senhor Incrível, aquele Malvado do Senhor Incrível Tem o Peter Pan, tem o Capitão Gancho, a Úrsula e a Pequena Sereia Olha aqui Que legal pessoal Vamos lá A Úrsula Olha aqui É o primeiro que a gente tem, a Úrsula Caramba Que legal Vamos montar aqui Esse aqui A cabecinha da Úrsula Gente, eu pensava que era até o Capitão Gancho Mas é a Úrsula Olha Que da hora E ela tem um tridentinho Esse tridente da dela não, cara Ela já roubou do rei Porque é o rei tritão que tem o tridente Eu sou a Úrsula A rainha dos sete bares Olha só Que bonitinho Ela tá até com a voz da Ariel aqui Esse colarzinho aqui da voz da Ariel Olha só Gente, que da hora essa bonitinha Então a nossa primeira personagem é a Úrsula Muito bem Vamos abrir os outros personagens E agora O que será que tem aqui? Vamos lá É um, é dois, é três E abrindo Eita, que ela quebra o pacote errado Vamos lá Nesse pacotinho A gente tem Ai, o que será? O gatinho da Alice Olha só, pessoal O gatinho Vamos montar o gatinho da Alice Aí Aqui Vamos ver Vai plantar o gatinho da Alice Nossa, eu esqueci de colocar a calda Vamos pôr a calda A gente vê a calda do gatinho Aí Aí vem o gatinho aqui Pergunta ele aqui Olha só Que bonitinho Esse gatinho da Alice Olha Que legal Bem fofo mesmo Esse aqui é o nosso segundo Agora vamos Abrir O terceiro O que a gente tem aqui? O gatinho de novo Repetido, gente Olha só O gatinho de novo Quer ver que eu vou pegar todos os homens Tudo gatinho? Que a gente ficou tentando achar Achar, achar o que que era Dois gatinhos já Olha só Outro gatinho Aí Outro gatinho Vamos lá Vamos abrir esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que será que tem aqui dentro? Outra Úrsula Nossa Outra Úrsula Galera Olha aqui Aqui a Úrsula Vamos lá Mais um Mais um O que será? O Pato Donald Olha aqui pessoal O Pato Donald Olha aqui Esse é o Pato Donald Olha aqui Esse é o Pato Donald Que lindo Essa coleção Essa coleção Tem que achar algum amiguinho Que esteja colecionando Para poder trocar também Porque veio dois repetidos Né? E aqui tem até o Atrás Como é que monta O personagem Meio tarde Certinho Tá vendo? Legal E são essas as figuras Tá? Espero que vocês tenham gostado Essas são as figuras da Lego E aqui são as minhas minifiguras É isso aí pessoal Tchau, tchau E siga barulhando Dá um likezinho no nosso vídeo aqui Ajuda o nosso canal E sucesso Tchau, tchau Tchau